da revista Galileu e a gente está aqui para discutir o feminismo na internet, o impacto da discussão feminista e o alcance que, enfim, nossos argumentos têm tomado nos últimos meses. Eu estou aqui com a Juliana de Faria, ela é criadora do Think Olga e da campanha Chega de Fio Fio, a Clara Verbuch, escritora e também autora de um blog na Carta Capital, e o Guilherme Valadares do Papo de Homem. Então, gente, eu queria primeiro pedir para vocês que falassem um pouco do trabalho de vocês, como que vocês, enfim, tiveram contato com o feminismo, porque ninguém nasce feminista na sociedade, né? E também contassem em que momento que a internet passou a, enfim, ter um papel também na discussão feminista de vocês, na forma com que vocês espalham suas ideias. Bom, eu publico livros desde, ó, eu comecei a publicar na internet, na verdade, com 17 anos, e eu tenho seis livros publicados, vou publicar o sétimo agora. E quando que eu tive contato com o feminismo, eu acho que foi a partir da Carmen da Silva, que é uma autora que escrevia na revista Cláudia em 1960. Ela meio que introduziu o feminismo no Brasil de uma maneira muito sutil, assim, sem falar sobre feminismo, assim. Que ela incentivava as mulheres, imagina a leitora de revista Cláudia em 1963, era só dona de casa, né? Mas ela incentivava as mulheres a serem protagonistas das suas próprias vidas e não coadjuvantes da vida do homem delas, assim. E a partir dali, a partir daquele discurso, eu fui me interessando mais, fui buscando mais, aí quando... fui buscando na internet, né? Que é a maneira mais fácil de encontrar as coisas. E encontrei outras feministas ali, conheci a Nádia, com quem a Nádia escreve no blog também, né? E conheci várias outras pessoas, e aí a gente vai trocando ideias, é a maneira mais legal de conhecer a coisa, saber as ideias das outras, que não existe um feminismo só, não existe feminismo, não é uma seita onde todas as mulheres pensam iguais. Tem um monte de... é que acham, né? Falam, as feministas... não existem as feministas. Quer dizer, existem as feministas, mas são várias maneiras de pensar. Tem feminista liberal, tem feminista muito mais radical, tem muita gente, tem muita discussão dentro do movimento mesmo, tem uma... muita... porque ajuda bastante também a crescer e a formar o discurso, né? Tem que ter discussão mesmo, assim. E acho que é isso. É engraçado você falar isso, porque recentemente eu descobri que eu sou chamada de feminista baunilha. O que isso significa, né? Não sei. Bom, eu sou jornalista, com o tempo eu fui... Gente, é bizarro. Com o tempo eu me formei... bom, formei em jornalismo e com o tempo eu fui me especializando em moda. Eu estudei em Londres. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei na L, na Editora Abril, na Bazar, e um outro portal de moda da Abril também, que já até encerrou. Eu gostava de trabalhar com moda nas revistas, mas com o tempo eu fui percebendo que eu escrevia conteúdo por uma... assim, 99% do conteúdo que eu fazia era para 1% das mulheres, né? Então eu estava falando com uma coisa bem fina de todo o leque de tipo de mulher que existia. E era até engraçado, porque nem para mim era aquele conteúdo, né? Nem falava comigo. Então, vocês sabem quem são as mulheres dessas revistas, né? Elas adoram moda, elas adoram beleza e elas adoram ler sobre sexo. É só isso, né? É mais ou menos isso, assim. É bem fatiado. E, pô, é um momento... não sei. Eu sentia que era um momento tão legal para ser mulher, sabe? Com tanta coisa acontecendo, com tanta gente escrevendo sobre mulheres que eram tão diferentes. Sei lá, vou citar algumas coisas. O seriado Girls ou Rookie Mag, que eu adoro, que é da Tavi Jamison, que era uma blogueira de moda quando tinha 11 anos. Agora tem 16, ela tem um portal. Como se fosse uma capricho, mas bem mais feminista, assim, bem inspirador. A Clara, que sempre escreveu e adorei. Então, eu sentia que tinha outros tipos de mulheres com quem a gente podia conversar e que eu era muito mais do que isso também. Então, eu decidi fazer a Olga. Gente, não consigo concorrer com essa pessoa! Então, a Olga, ela meio que nasceu, assim, mais de uma aflição pessoal minha, né? Então, eu sentava ali para escrever o que eu sentia e o que eu queria ler. Se não tinha, assim, se essas revistas que eu gostava não faziam o conteúdo que eu queria ler, então, talvez, estava na hora de eu mesmo fazer. E ali, com o tempo, eu fui entendendo que isso é ser feminista, o que é ser feminista, o que é feminismo. Foi um aprendizado também lendo outras mulheres na internet. Então, no começo, foi uma coisa bem mais de instinto do que acadêmico. Até hoje, eu não sou uma acadêmica do feminismo. Eu faço pelo que eu sinto, pelo que eu acho legal, pelo feedback das pessoas que me leem e também das pessoas de quem me inspiro e quem eu admiro. Não sei se eu respondi. Boa noite, pessoal. Tentar brigar com o palco de trás. Se eu falar qualquer besteira, me batam. Acho que eu estou aqui como elemento diferente, mas estou muito feliz de ter sido chamado. O meu contato com o feminismo foi um pouco no susto. Um pouco na paulada mesmo. Porque eu acho que eu faço parte de um grupo grande de homens que, por não ter um comportamento que consideram ostensivamente rude ou deliberadamente agressivo, não notam uma série de coisas e uma série de traços machistas presentes no discurso, na sociedade. Se alguém me perguntasse, antes de eu ter contato com a própria definição de feminismo, se eu acreditava em direitos iguais, eu ia dizer sim. E eu fazia uma série de coisas que não eram congruentes com isso e propagava isso também no Papo de Homem sem ter a menor noção. Então, para nós foi um processo de começar a receber críticas e uma primeira grande crítica de um blog chamado Blogueiras Feministas que fez uma crítica fortíssima por um texto que eu tinha escrito e a gente se engalfinhou e o Gustavo também foi criticado. Gustavo, que era o editor-chefe na época do Papo de Homem. E aí o que a gente fez diante disso foi... A gente resolveu chamar as autoras do Blogueiras Feministas para um café. Porque, obviamente, a gente não estava entendendo e não conseguia explicar para a própria audiência do Papo de Homem o que era machismo ou feminismo. Então, para mim, pessoalmente, a única certeza que eu tinha era essa. Eu não sabia explicar a definição de um nem de outro. Eu não sabia a história de um nem de outro. Então, diante desse desconhecimento, a gente procurou sentar com elas e conversar. E aí a gente ficou umas duas horas conversando e o que saiu dali foi uma série de textos que elas começaram a escrever no Papo de Homem. O primeiro foi Carta a um Machista em Redenção, que tinham conselhos práticos e começava a delinear com uma linguagem um pouco mais acessível. E de lá para cá tem sido um percurso muito grande e muito lento e difícil de aprendizado. Porque a gente tem um projeto coletivo, então, a gente procura aplicar a cada novo artigo um crivo que seja mais congruente com essa noção. E isso é super difícil de fazer. Tem que envolver os editores, tem que envolver todos os novos autores. Então, é um processo difícil. Eu acho que o que a gente pode compartilhar um pouco aqui é que essa propensão ao diálogo, essa propensão à abertura é muito valiosa. Então, eu fico feliz de estar aqui, fico feliz de hoje a gente publicar textos que têm repercussão como como se sente uma mulher, o feminismo para homens. Se procurarem no Google, feminismo, homens, sai um texto super didático e longo do Alex Castro sobre o tema. Então, a gente fica feliz de poder encampar essas discussões e aprender, lentamente, aprender lentamente, escutar e se abrir mesmo. Então, tem sido mais ou menos assim o contato. Tu acha que tem alguns homens que escrevem lá que têm resistência a isso e acham que é tudo uma besteira? Profunda. Profunda, sim. Depois que a gente começou a se envolver com isso, a gente recebeu um volume de críticas muito maior. Porque quem acompanhava uma certa linha fica frustrado, quem acompanha o feminismo critica muito, porque fala, mas tem esse outro texto, e tem isso, e tem isso. Então, o volume de críticas que a gente recebe aumentou muito, o volume de estresse para lidar com isso aumentou muito. Tem autores com os quais a gente lida, que mandam tomar no cu, que não vêem sentido, que são bem brutos mesmo. Então, é um processo super difícil. Super difícil de diálogo. Gente, falando em processos difíceis... Vamos falar bem alto? Sim. Senão fica difícil. Então, falando em processos difíceis, em comentários haters, a internet hoje é um lugar que tem lá o pornô de vingança, tem o hater que vai te chamar de vadia por escrever um texto feminista, e tem também os nichos feministas. Como lidar com essa dicotomia toda? Como você produzir um conteúdo que agrada todos, agrada aos feministas, e ao mesmo tempo lidar com esses haters? Como você encontrar esse equilíbrio? Não existe esse equilíbrio. Os haters estão lá para odiar, para encher o saco, eles vão achar um defeito, eles não estão lá para ouvir. Eles não querem saber o que está escrito, eles não estão lendo, eles querem encher o saco e te xingar de puta, e de mal comida, que são duas coisas que eu não consigo entender como as pessoas colocam juntas sua puta mal comida. Mas, assim, é... E também não dá para agradar todas as feministas, entendeu? Tem feministas que vão se incomodar com alguns temas, tem feministas que se incomodam com o texto meu, vem um monte de problema, eu escuto, estou tentando escutar todas as críticas de todo mundo, porque eu sou uma feminista branca, como vocês podem perceber. Eu, às vezes, escrevo as coisas do meu ponto de vista, e aí eu comecei a ver que, gente, as mulheres negras são as mulheres mais oprimidas, são as que mais se fodem com o machismo, e são as que mais precisam do feminismo, as mulheres negras, as mulheres trans, tem mulheres muito mais oprimidas do que nós, brancas de classe média, entendeu? Já entrei em muita briga, já entrei em muita discórdia, mas é assim que a gente aprende, né? E eu não estou lá para agradar gente que está lá para odiar e para me xingar, entendeu? Por mim, inclusive, no meu blog pessoal, nunca teve comentário, tenho um blog desde 2001, nunca tive comentário, não quero saber, quer falar comigo, me manda um e-mail, porque eu acho que isso, geralmente comentários, especialmente em textos de mulher, que é uma coisa que a gente estava falando antes, a pessoa vai te atacar, vai atacar a tua vida pessoal, vai atacar a tua vida sexual, ou vai atacar a tua aparência física, é sempre assim, isso não acontece com o homem, né? E aí eu nunca tive interesse em colocar comentários e eu comecei a ver que nos textos da Carta Capital tem muita gente que vai lá e encheu o saco e por mim fechava os comentários também, porque às vezes os comentários, eles atrapalham o entendimento do próprio texto, porque tem muita merda escrita e as pessoas acabam ficando meio, já teve alguns estudos sobre isso até, em alguns blogs gringos, alguns jornais gringos já fecharam os comentários também, porque as caras não estão lá para debater ou enriquecer o debate, eles estão lá para te xingar, então eles não têm que dar espaço para essas pessoas, né? Assim, infelizmente as pessoas não sabem se portar na internet ainda, assim, é uma coisa muito triste. Ai, valeu. Tem uma frase da Ariana Huffington, do Huffington Post, que é, ela estava com um problema nos comentários no portal, também, e eles começaram a pensar uma forma de melhorar essa situação ali nos comentários, que ela falava assim, liberdade de expressão é para quem tem a coragem de colocar a sua cara ali, ou seja, se você conseguir, sei lá, anexar esse comentário, talvez o seu perfil no Facebook, onde está seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, blá, 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 isso ajuda muito a regular, né? Ter comentários menos de ódio. claro que isso não significa que você está livre de ameaças, de bobagens, tem gente que é louca e vai ser louca sempre, né? Eu recentemente fechei os comentários da Olga. Primeiro porque eu nunca leio o comentário em lugar nenhum. Nunca. Só lia na Olga porque eu era obrigada, porque eu moderava. E o tempo que eu perdia moderando isso, e assim, a paciência, e minha beleza, sabe? Tipo, não, sabe? Não fazia sentido, não me ajudava a crescer, não era feedback, não era nada, era só merda, é só violência, é só ameaça. Então eu decidi encerrar. Outra coisa que eu estava conversando, eu tenho um grupo de discussão da Olga, no Face, que é bem pequeno ainda, tem umas 700 pessoas, e uma menina, ela postou hoje uma notícia sobre uma vlogger, né? Gringa, não sei de onde, mas que ela faz vídeos sobre sexo. Nada demais, sabe? Uma pessoa explicando sobre sexo. É, nossa, meu Deus. Nada demais. E ela recebeu, começou a receber tanta ameaça, inclusive um e-mail, de uma foto da casa dela, de um cara falando, tô te observando, que ela encerrou, encerrou o negócio. Cara, eu só vi o que aconteceu com a Anita Sarkeesian, né, cara? Os caras fizeram, a menina queria fazer uma série de vídeos, sabe quem é essa menina? É uma menina que, ela tem um canal no YouTube, chama Feminist Frequency. Ela queria, ela fez um, abriu um Kickstarter lá, pra fazer uma série de vídeos sobre a representação das mulheres nos videogames. Ela foi bully, de uma forma, assim, absurda. Ameaça de estupro, foto da casa dela também, essas coisas, tudo, endereço da casa dela, hackearam todas as contas dela, e fizeram um jogo, que era, ela era tipo a vilã do jogo, o jogo tu ia batendo na cara dela, a cara dela ia ficando deformada, esses gamers maravilhosos que tinham lá. Por quê? Porque ela queria fazer uma série de vídeos sobre a representação da mulher, nos videogames. Ela não estava dizendo pra acabar com o videogame, ela não estava dizendo pra mudar, o que já era uma análise, porque esses vídeos, é incrível esse canal, inclusive, Feminist Frequency. Ela faz, ela faz, ela fala sobre cultura pop, ela fala sobre a representação da mulher no cinema, nos quadrinhos, em várias, é incrível, assim, ela é demais. E é isso, assim, querem calar as mulheres, é difícil acreditar, né, quando a gente fala, querem calar as mulheres, parece coisa de louco, mas vai ver isso que acontece, cara. É, mas é, como a vlogger que encerrou, exatamente, a vontade é essa, parece bobagem, mas é verdade. Cala a boca, mulher. é um problema de saúde pública, é um problema de democracia, sabe, se você for olhar quem são os vloggers, bloggers famosos, com mais visitas, são sempre homens, porque as mulheres têm medo, elas vão desistir, é normal, sabe, ou você fecha os comentários, ou você vai ficar recebendo foto da sua casa, eu acredito nos comentários, como assim? Eu acredito nos comentários, e vou falar porque eu acredito, é, porque ninguém nunca ameaçou de estuprar, por isso que tu acredita nos comentários, tu nunca recebeu ameaça de estuprar. Não, já recebeu uns comentários bem feios, acho que não de estupro, mas, dizer, por que eu acredito nos comentários. Desde o início, o papo de homem foi criado em torno do diálogo, em torno de abertura ao diálogo, em torno de um diálogo com mais significado. Só que isso na internet não é tão, não é tão direto. A nossa capacidade natural de ter um diálogo mais significativo presencialmente, ela não se transpõe de maneira natural para a web. É muito comum ver reações de histeria, de agressão, direta ou indireta, na web. Eu acho que a gente precisa passar por um processo educativo, para aprender como se expressar digitalmente. E eu acredito que se a gente passa por esse processo, todo mundo tem esperança. Eu não acredito também na entidade troll, eu acredito que a pessoa assume um certo papel, uma certa identidade. Então, o que a gente procura fazer no Papo de Homem, é cultivar regras claras de conversa e sugestões práticas para as pessoas. Então, por exemplo, uma das coisas mais perniciosas na web hoje, é ironia e sarcasmo. São duas formas de violência tremenda, que todo mundo pratica, sem às vezes se dar conta do quão tóxico isso é para o ambiente de discussão. Então, a nossa engenharia é reversa ao criar um ambiente favorável para os comentários no Papo de Homem, é pensar como que a caixa de comentários pode ser menos tóxica. Como que a gente pode ter menos ironia, menos sarcasmo, menos agressão. Então, cada vez que a gente recebe um comentário assim, a gente procura educar. A gente não consegue sempre, porque a gente recebe um volume monstruoso de comentários. Mas tu acha que as pessoas que vão lá, esses que vão encher o saco, eles estão interessados em ser educados, ou eles estão lá sobre encher o saco? Porque aí não vale a pena, né, cara? Eles estão abertos, mesmo que eles não saibam, e a gente tem vários casos. Então, por exemplo, o mais recente era um cara chamado André Martins. Super inteligente, super articulado, mas super agressivo e irônico. E chegou a um ponto em que ele fazia comentários bons, mas muito agressivos, atacando as pessoas. E todo mundo nos comentários odiava esse cara. E chegou a um ponto em que ele colocou uma foto de cobra, como avatar dele, e colocou André atacando o terror. Nesse dia, eu mandei um comentário imenso para ele, dizendo o seguinte, eu falei, André, quando você se porta dessa forma, as pessoas tendem a não discutir. Quando se emite um comentário irônico, agressivo, sarcástico, o seu argumento se enfraquece, e você enfraquece todo o ambiente aqui, que se torna mais agressivo. Se você lê o papo de homem, e se você vê sentido em comentar, você vê sentido no nosso trabalho, você dedica o seu tempo e a sua atenção a esse espaço. Se você dedica a sua atenção a esse espaço, eu presumo que você quer que aqui tenha uma qualidade melhor de conversa. Então, a nossa sugestão é que você se comunique de maneira clara, sem essas camadas. Você poderia remover o seu avatar, trocar o nick e passar a comentar desse jeito? Ele virou e respondeu, você tem toda a razão, trocou o nick, e uma semana depois, eu fiz um comentário mais agressivo, e ele me corrigiu. E isso é super comum de ver. E essa semana, no dia 29, quarta-feira, que foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans, a gente publicou um artigo sobre transfobia, que era um tema que se a gente tivesse publicado no Papo de Homem, há dois anos, quando a gente começou a falar de feminismo e minorias, a gente ia ter levado, assim, os piores xingamentos, como esses que estão falando. E nessa quarta, o que aconteceu foi o seguinte, os comentários mais votados são elogios super bem articulados. E tem críticas terríveis, comentários grotescos, e todos esses foram votados negativamente pela comunidade. Os mais terríveis, a gente apagou, e o grupo conseguiu se auto-regular. Então tem um processo de educação coletiva em curso, tem um processo de crença na inteligência coletiva, que é super lenta, super difícil, mas que dá frutos. Tudo bem, mas é que a gente não está falando, o Papo de Homem não é o ambiente feminista. Entendeu? Ele pode publicar textos feministas, mas é um blog chamado Papo de Homem, um blog não, um site chamado Papo de Homem, né, gente? Vamos combinar. Então não é, eu estou dizendo que no ambiente feminista, as ameaças e a violência, é outro tipo, é outro grau de violência, é outra coisa, é homem xingando mulher. Entendeu? Não é diálogo. Esses comentários... Tu não tem noção, acho que tu não sabe do que eu estou falando. Eu tenho plena noção, porque a gente recebe e a gente apaga esses comentários. Eles chegam... Mas é de novo, eu vou te falar isso, não é um ambiente feminista. Quando os homens... Eu entendo. Vai um dia no blog da Carta Capital, tá? No blog não, porque os comentários são moderados no blog. Eu vou te mandar o link do Facebook da Carta Capital que é aberto, tu vai ver o nível de violência que é. Não é ironia. A gente está falando de ameaça. Mas eu entendo. A gente recebe esses comentários terríveis e esses o que a gente faz? A gente apaga, coloca o IP na lista negra, o nome na lista negra, o e-mail na lista negra. A gente recebe esses comentários não só em discussões feministas, mas em N discussões sensíveis. Por exemplo, a gente publicou um relato... Mas não dá pra comparar, entendeu? Não dá pra comparar um ambiente feminista... Ah, entendo. As pessoas não estão lá pra debater. Elas estão lá pra te xingar e te dizer pra mandar calar a boca, entendeu? Porque tu tá errado e ninguém quer ouvir. Eles não leem, não querem saber. Às vezes nem leem o texto, entendeu? Só vão lá encher o saco pra falar dessas feministas, entendeu? Então, assim, é outro nível. A gente está falando de outro... É outro tipo de coisa. Mas são esses comentários que a gente não permite. Que bom, né? São esses que a gente não permite. Então, porque tem questões super sensíveis pra gente discutir hoje. E eu acredito que se a gente não usar o digital pra criar ambientes minimamente favoráveis, entenda que o papo de homem tem suas peculiaridades. Claro que é diferente. Entendo mesmo. Mas o que a gente procura fazer é criar um ambiente pra que conversas que nunca iriam acontecer... Imagina um texto sobre transfobia ali do presente mil pessoas... Cara, mas a gente só conversa com gente que está aberta pro diálogo. Tu não vai conversar com uma pessoa que nem quer te ouvir. Não existe isso. Entendeu? É meio que assim, ó. Esses comentaristas vão lá gritar e fazer assim, ó, lá, 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 lá. Eles não querem te ouvir. Sim, mas esses estão fora. É, mas esses são... É uma galera. É muita gente, não é? Ela é que... Fala do Think All com os comentários. É, o que eu acho, Gui, é que é muito pessoal. É diferente. A gente entrevistei uma... Na verdade, uma amiga minha chamada Bárbara entrevistou uma advogada que é especializada em direitos da mulher. e ela é norueguesa e eu estava falando sobre o cyberbullying. Como todo mundo é passível de ser vítima desse tipo de bullying, né? Desse tipo de ameaça e assédio. Mas com mulher ela é diferente porque é muito pessoal. Não é tipo, ah, idiota. É, eu vou te estuprar. Eu, sabe, eu não consigo nem repetir aqui as palavras, sabe? É muito, muito pessoal e muito forte, muito violento. E dá medo, é humilhante, né? Na Chega de Fio Fio, eu não imaginava que ia ser tão... que ia ser uma coisa que ia virar um debate tão grande. E na época, eu aceitava comentário de anônimo, totalmente, erro total, sabe? Totalmente rookie da minha parte. Eu perdi 3 quilos em uma semana porque eu não conseguia dormir com as coisas que eu tinha lido. Não é tipo, ah, isso é incompetente. Não é isso, sabe? Não é, ah, que pesquisa ruim. São coisas, assim, que eu nunca imaginava escutar, sabe? O tipo de violência que eles fariam comigo. Eu tinha medo. Imagina se alguém me reconhecesse na rua que não tinha nem foto, nada, mas... Mas o medo é esse, sabe? Então, por isso que talvez eu acho que tenha essa diferença, sabe? De... Da violência, mas da mesma forma que a gente usa a cidade de forma diferente, que a gente fala, ah, não, o homem também tem medo de andar na rua. Tem, por causa de assalto, pode ser. A mulher tem toda uma outra conversa, que é o assédio, a possibilidade do estupro. E é esse tipo de violência que é trazida para os comentários. E eu acho ótimo, eu entendo que você está falando da transformação, e eu gostaria de fazer isso, também, tanto no começo da Chega de Fio Fio, quando era bem pequena, alguns homens me escreviam, e eu ainda tirava tempo para responder, e eu até consigo converter alguns, mas depois, eu recebia 500 e meios por dia, não tenho condições, não tenho condições físicas, não tenho condição psicológica de tentar fazer essa transformação. Mas eu entendi o que você está dizendo, mas é diferente mesmo no nosso campo, eu acho. E entendo também que eu não tenho como sentir o que você sente, porque, por exemplo, eu não sou o autor nesses casos, e acho que é diferente eu atuar ali como caseiro do espaço e ser o autor. Eu, de fato, não sou autor, eu, de fato, não sou mulher. Agora, também, o que eu acho que... O que pode falar lá... de você ser homem ajuda você a ser homem, ajuda bastante também, porque dificilmente um homem vai conseguir entender o que uma mulher sente, entendeu, nesses casos, assim. O que eu acho que é legal quando acontece? Está lá os comentários e um texto como Feminismo para Homens. E tem uma série de pessoas que estão em extremos, que não tem como dialogar, mas tem um volume imenso de pessoas que estão em um espaço de dúvida, de desconhecimento, como eu estava e como milhares de outros caras estão. Então, quando surge um comentário ruim e existe a oportunidade de alguém chegar e explicar, tem mil pessoas aprendendo só de ver aquilo acontecer. Tudo bem, mas eu já acho um problema ter que ter homem explicando sobre feminismo para homem, porque eles não escutam as mulheres, entendeu? As mulheres entram e explicam. Hoje tem uma... Tudo bem, mas o texto é de um homem, né? E aí parece, às vezes, eu sinto que esse texto tem mais crédito do que um texto de mulher feminista, porque é um homem falando, então ele tem mais... Olha, no nosso caso, a gente toca calha. Eu sinto muito isso, assim. Eu não estou falando... Bom, enfim. Desculpa, desculpa de interromper. A gente só calhou de publicar mais do Alex porque era o que estava mais próximo, mas o primeiro foi da Nessa Guedes, que é do Blogueiras Feministas. Em breve, a Marília Moscovitch vai publicar um chamado Feminismo é Papo de Homem. Então a gente entende e reconhece isso também. Agora, o Papo de Homem é um projeto em muitos sentidos precário. A gente não tem investimento, a gente não consegue pagar autores fixos. Então a gente trabalha com uma lógica de rede tentando chamar as pessoas. Puts, vem pra cá e publica alguma coisa. E muitas vezes as pessoas têm medo dos comentários e o que a gente tenta falar é cara, esses comentários vão beneficiar um monte de gente que nunca iam ter acesso a essa conversa e a gente vai ficar ali do lado procurando moderar da melhor maneira possível. A gente não consegue sempre, mas o que a gente tenta fazer é permitir com que role uma conversa que talvez essas pessoas nunca teriam acesso. Com certeza nunca teriam acesso, mas eu acho extremamente problemática essa questão, porque é outra questão que eu estou colocando, de um texto de um homem ter mais moral do que um texto de uma mulher que se fosse faz essa experiência um dia. Publica um texto escrito por um homem com o nome de mulher pra tu ver a diferença que vai ter do jeito que as pessoas recebem. Entendeu? É muito diferente. É muito diferente. Ju, você comentou do Chega de Fio Fio. Eu queria que você explicasse mais a... Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Mais ou menos? Não? Não, né? Então, eu queria que a Ju explicasse um pouco o Chega de Fio Fio, porque eu acho que a campanha materializou na cabeça de muita gente justamente essa ameaça que a gente sente todos os dias que as meninas estavam comentando, tanto na caixa de comentários quanto como atravessando a rua. Eu queria que você contasse um pouco da ideia, dos resultados. Bom, foi assim. Isso sempre me incomodou. A primeira vez que eu sofri assédio eu tinha 11 anos. Eu conto essa história pra todo mundo. E é bizarro, né? Você tem 11 anos e você é uma criança que está andando na rua e você é tragada pra esse mundo sexual violento de uma forma tão bizarra, né? E foi mais esquisito porque eu comecei a chorar na hora e uma senhora meio que me amparou e perguntou o que tinha acontecido e eu contei e ela me disse assim Ai, fia, chora não. Isso é bom. Leva com elogio. Aí eu consegui chorar mais porque eu me sentia ainda uma falha por não conseguir entender que aquilo era um elogio. Então, isso sempre me incomodou. Aí, acho que ano passado foi ano passado, né? Que teve aquele caso com a Paniquette e o Gerard Thomas. E aquilo foi muito chocante pra mim de um homem achar que estava no direito de colocar a mão dentro da saia de uma mulher independente do tamanho da saia dela. Mas acho que foi mais chocante porque eu não imaginava que esses homens machistas inocentes da minha parte novo eles estavam tão perto de mim porque eu abria o Facebook nesse dia e tinha gente que eu gostava e admirava colocando a culpa na Paniquette. tipo, mas ela merece mas essa saia não sei o que eu lembro assim já era noite quando eu vi essas atualizações no Facebook e comecei a chorar porque foi muito chocante pra mim aquilo me machucou demais e aí eu conversei com a Gabi que faz a parte de arte da Chega de Rio e falei meu, tá na hora de a gente fazer alguma coisa vambora vamos fazer vamos colocar na internet o que for que a gente não tinha dinheiro nenhum a gente morava em Berlim na época a gente tava longe mas eu queria fazer alguma coisa então o primeiro passo foi só as ilustrações da Gabi que a ideia era falar assim assédio sexual em local público ele existe é uma coisa real e a gente tá de saco cheio disso as mulheres elas querem dar um basta eu sei que é bizarro falar isso hoje que a gente queria falar que assédio sexual existe porque a gente ainda bem infelizmente as pessoas pegaram o assunto e debateram bastante então isso é uma coisa se você jogar no Google agora vai vir bastante vem vários resultados na época não achava nada vinha só assédios moral no trabalho era só isso assim deveria ter tirado um print mas era isso então o primeiro momento a gente queria mostrar que ele existia aí depois eu abri uma parte pra depoimento que a ideia era que as mulheres pudessem tentar de alguma forma vencer o medo e a vergonha porque meu é uma vergonha você contar o que aconteceu com você sabe não tem como você não se sentir culpada será que a culpa é minha porque eu tava na rua sabe então queria que viesse esses depoimentos pra que a gente pudesse ver que essas histórias elas acontecem com todo mundo independente da roupa independente do lugar que ela tava era seis da manhã e ela tava com um terno era sei lá meio dia ela tava indo pro ginástico ou é de noite na balada então são as mesmas histórias com as mulheres mais diferentes então a culpa nunca é delas é sempre de alguma coisa de fora do assediador e que talvez eu imaginava que talvez esses depoimentos também trouxessem algum tipo de empatia pra que alguém olhasse e falasse assim cara aqui é foda mesmo o negócio é violento o negócio é duro não era só isso irrita um ah linda irrita mas não era só isso tinha muita coisa física quando a mulher recusava um assédio o cara batia nela assim tenho todo tipo de história se vocês quiserem entra na Olga pra dar uma olhada e a terceira parte foi a pesquisa que foi elaborada pela Karen Roeck a gente queria tentar entender o que era esse monstro e como as mulheres se sentiam a respeito dele e na época tinha cinco leitoras na Olga e era mais ou menos isso eu falei vou contar com essas leitoras minhas amigas as amigas da Karen e a gente tenta entender mais ou menos o que é deu duas semanas oito mil mulheres já tinham respondido era uma coisa assim de querer retomar a voz desse assunto e falar sobre isso que uma passava pra outra eu não conseguia acreditar naquilo o poder da internet sabe que todo mundo fala e tava ali na minha frente oito mil mulheres em todo lugar do Brasil respondendo e respondendo aí a gente encerrou a pesquisa deu que 83% das mulheres não gostam dessas cantadas de serem assediadas e pra ser bem honesta em toda a minha inocência eu sou uma pessoa muito inocente eu achava que ia ser 100% eu achava que 100% das mulheres não ia gostar aí quando veio esse número eu falei mas que número baixo e quando a gente publicou as pessoas me escreviam assim meu que número alto como assim então pra você ver como não sei a gente tem a percepção tão diferente vários homens me escreviam vou encerrar já pra não me alongar muito me escreviam falando assim nossa Juliana eu não acredito que o assédio é tão violento na rua eu não imaginava que era tão violento e eu tinha até e-mail de cara que me mandava falando assim Juliana eu não tinha nem ideia que isso acontecia na rua eu fiquei chocada eu falei cara olha como a gente vive em mundos diferentes então eu sou assediada desde os 11 anos Mariazinha desde os 10 passando a mão na bunda 90% das mulheres já tiveram algum tipo de mão boba e tem homem que não tem nem ideia que que é isso que isso acontecia então foi foi uma coisa bem chocante foi bem forte pra mim até hoje vocês verem como eu tô contando a história até hoje eu fico meio cara eu entrei eu briguei com tanta gente por causa dessa história obrigada porque alguns amigos meus e pessoas que eu costumo ter debates inteligentes queriam defender o direito do homem de gritar gostosa na rua pra mulher porque senão toca na liberdade de expressão quer dizer o cara não entendeu nada né ele já meteu falou ah porque quando o mundo for dos evangélicos a gente fala sobre liberdade de expressão nossa a gente não tá falando a mesma coisa cara entendeu não é pra fazer não é pra fazer ninguém chega pra um cara e fala nossa que barba hein já chegou alguma alguém algum cara então pra ti falou nossa que barba hein nossa que careca gostosa ninguém gosta cara saca não é legal ninguém gosta não é elogio ninguém gosta quer dizer tem aí essas essas mulheres que responderam que gostam né mas aí sinceramente eu acho que é um problema de autoestima que o buraco é bem mais embaixo se a pessoa precisa de um estranho e chamar ela de gostosa na rua pra ela se sentir bem eu acho que tem algum problema sério aí assim mas eu senti assim que muitos homens ficaram defendendo isso e aí mas o que faz isso o cara fala não o cara quer ter o direito de fazer uma coisa que ele nem faz e que ele acha ruim mas tem que ter esse jeito não gente isso não é liberdade de expressão não tem nada a ver com isso não é essa questão isso é uma violência que tem que ser combatida eu achei incrível palmas achei super incrível mandei pra muita gente só aproveitando e falar uma coisa que acho que mudou o discurso como as pessoas falavam sobre assédio um dia depois que a gente publicou coloquei lá na aula no facebook e começou a ter compartilhamento então alguns jornais entravam em contato e eu dava entrevista aquela coisa muito frenética aí depois quando as matérias eram publicadas as matérias eram assim chega de fio fio é um problema real ou mimimi de feminista eu queria cortar meus pulsos pro lado da janela mas acho que com o tempo essa discussão foi se sedimentando de alguma forma isso foi caindo a ficha e até a Veja depois de algumas semanas escreveu uma matéria que era assédio sexual pode ser crime crime uma palavra que eu nem tinha colocado no jogo estava falando mais de uma coisa cultural que não é legal que não é bacana e depois a Veja outras revistas outros jornais começaram a tratar isso também como crime entrevistando delegada como a mulher pode fazer um BO e tentar lidar com isso de forma mais consistente assim na delegacia mesmo em vez de não sei só reclamar aí a gente já entra num outro problema também que chega uma pessoa uma mulher na delegacia pra fazer um BO desse tipo de coisa tem que enfrentar lá de repente um delegado ou um cara lá que vai te tratar como se fosse uma idiota ou perguntar o que tu fez pra provocar isso tem milhares de casos de mulheres inclusive não só não é nem de assédio falando de estupro já o cara vai lá perguntar o que a mulher fez pra provocar assim então cara é bem difícil essa discussão e é bem mais profunda do que só isso que a gente está falando aqui assim acho que isso foi um começo bem necessário e a gente vê que teve uma catara se enrolou aí da galera todo mundo falou a respeito disso e tem que não pode deixar o assunto morrer porque isso é uma coisa que acontece é uma coisa negativa que tem na internet que a gente tem esse acesso e tem esse engajamento da galera aí na outra semana é outro assunto e ninguém mais fala isso é uma coisa que tem que ficar batendo nessa tecla e tal sempre pra não deixar a discussão morrer A Clara comentou ali da dimensão do assunto na internet tem pessoas que se questionam até vi matérias falando sobre isso se essa dimensão que o discurso feminista toma na internet não seria sinal de uma nova fase do feminismo o que vocês acham disso? Eu acho que é mais fácil agora pra algumas mulheres terem contato com o feminismo porque antes da internet ficava mais no ambiente acadêmico ou na militância né, assim então não tinha claro que tem militância na internet também mas não tinha acesso para as pessoas que as coisas enfim as coisas não caíam no colo das pessoas como de repente cair negócio alguém compartilha um texto e outra pessoa nunca pensou a respeito disso e aí de repente começa né mas isso aí é com todos os assuntos não é só com o feminismo é uma nova fase da comunicação né, assim mas tantas mulheres se identificarem com isso e pararem de ter medo da palavra feminismo que eu já ouvi que tem que mudar o nome do feminismo porque assusta não, a gente não tem que mudar tem que parar de ter medo de falar do feminismo né feminismo é isso aí feminismo é libertação das mulheres saca não é só direitos iguais é libertação de uma série de opressões que a gente sofre que os homens não fazem ideia e eles de repente tomam conhecimento disso como a Juliana falou que ela recebeu um monte de e-mail de um monte de cara que não fazia ideia como é vocês não sabem como é essa mulher esses homens não sabem como é essa mulher vocês não tem noção das pequenas coisas que tornam-se a mulher um inferno assim e a internet ajuda né também eu li a matéria na época a nova onda do feminismo o novo feminismo eu não gosto do lance de nova onda me parece às vezes meio que um cacuete jornalístico pra dar um brilho extra na coisa sabe eu tenho pouco conhecimento histórico mas a minha visão é que é algo que teve muita força na década de 60 e 70 e que de alguma maneira se enfraqueceu e foi dado meio como suficientemente resolvido em alguns locais e eu acho que isso é um sintoma do que a Clara falou de ser facilmente esquecido eu acho que nem de longe foi suficientemente resolvido eu acho que por exemplo é sintomático eu fui criado e nunca ouvi falar de feminismo mas é que também tem uma coisa a mídia agora que isso está mudando mas a mídia era dominada por homens acredito que ainda seja ainda tem uma presença bem forte então é uma coisa que não interessa para os homens falar de feminismo não interessa é um assunto que é minimizado isso é coisa de mulher sabe então na verdade é um problema nem as femininas também falam de feminismo as revistas femininas agora elas começaram a falar de uma maneira completamente torta que eu quero morrer quando eu leio as vezes tipo o novo feminismo aí tem uma mulher de salto agulha assim não gente não é não tem problema feminismo não proíbe ninguém de usar salto mas é uma imagem que eles tentam criar tipo você pode ser feminina mas também pode ser feminista é uma coisa completamente distorcida assim né eu acho que a gente tem uma carência tremenda de bons locais para sustentar conversas sensíveis e profundas é como se a gente tivesse que se conversar aos vômitos sabe onde a gente vai hoje para sustentar um debate ao longo de um ano porque o processo de transformação é lento quais locais a gente tem quais fontes de informações a gente tem que vão privilegiar o diálogo acho que são poucas sabe então as vezes grandes temas ganham uma relevância e depois somem é que depende dos ambientes que tu anda tem muito ambiente que sustenta discussões por meses assim mas tem que ir atrás não vai cair no teu colo isso né assim não sei não falando nem só do feminismo mas em geral sabe de geral de todas as coisas tem o seu nicho só tem que saber buscar e tem que ter interesse suficiente para ir atrás assim né porque se for ficar se pautando só pelo que está se falando daí também o que eu fico pensando é como dar mais visibilidade para esses locais e para essas discussões tá difícil tá difícil brigar aqui com o palco de trás gente a conversa tá incrível mas acabei de saber que a gente tem 15 minutos eu vou ter que abrir para as perguntas alguém quer fazer alguma pergunta questionamentos boa noite boa noite para todos vocês é a primeira coisa que eu queria falar é que assim eu nunca tinha visto o papo de homem mas me interessei pelo blog então Guilherme eu acho eu sou péssimo com nomes ganhar um leitor e quando vocês meninas estavam falando em relação a o próprio fio-fio o cara que chega na rua e fala oh gostoso esse tipo de coisa a seguinte dúvida apareceu na minha mente talvez na mente de outras pessoas também talvez não seja uma questão de respeito você fazer o que você fez ao falar com a pessoa só que em questão de uma forma mais respeitosa ao invés de você gritar na rua tipo gostosa naquele sentido tipo eu quero você e pronto você achou a menina bonita chega perto dá um sorriso falam oi achei você bonita o mesmo comentário mas feito de uma forma mais respeitosa o que vocês acham seria um diferente eu queria ouvir a opinião de vocês sobre olha só quando um cara grita pra uma mulher na rua ele não quer sair com ela ele quer exercer o direito de encher o saco dela entendeu não tem eu já fiz esse teste eu sou uma pessoa que responde e xinga as pessoas que falam comigo na rua tá então um dia eu tava com os corno virados o cara falou uma merda eu falei então vem aqui o cara saiu correndo entendeu porque não é esse o interesse não é não tem nada a ver com flerte assédio é violência entendeu não tem nada a ver com flerte a gente não quer acabar com o romance do mundo não é isso entendeu acontece que esse tipo de assédio que acontece na rua isso aí não denota nenhum interesse é só o cara acha que ele pode fazer isso acha que ele pode falar acha que ele tem o direito porque a menina tá ali passando e ele tem na cabeça dele que é assim entendeu então é claro que se uma pessoa realmente se interessar pela outra ela pode chegar pra falar mas não vai ser gritando na rua não existe nenhum caso de uma pessoa que gritou pra outra na rua e aconteceu alguma coisa entendeu só pode ter apanhado de repente é um exemplo um dado né te dou um dado em países em que a igualdade de gênero ela é mais equilibrada Noruega Alemanha Suécia o assédio sexual em locais públicos ele praticamente não existe são países onde o casamento não existe onde o amor o romance não existe não isso continua ocorrendo normalmente isso é pra mostrar como é uma questão de poder e como isso é totalmente desvencilhado do amor do sexo do romance blá 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 é isso acho que a Clara explicou bem é poder é humilhação não tem nada a ver com valorização e carinho tanto é quando uma mulher gentilmente diz não ou diz não gritando ou simplesmente ignora na pesquisa mesmo uma porcentagem altíssima das mulheres que depois levam um xingamento ou até mesmo uma agressão física então são 5 segundos né que é uma sei lá uma atração sexual e 5 segundos é uma violência como isso é possível né não sei se respondeu Guilherme eu leio o papo de homem já tem algum tempo e eu queria voltar a questão dos comentários no blog desde sempre o papo de homem recebeu comentários muito agressivos e do ano passado pra cá ele ganhou uma visibilidade muito grande e isso aumentou principalmente nos textos do Alex Castro que são bem incisivos polêmicos e inclusive hoje em dia eu já não comento mais no papo de homem em virtude disso porque já fui já fui muito ofendido prefiro não comentar e o Alex Castro mesmo ele já ele já declarou que não lê mais os comentários né não só do papo de homem como do facebook também e eu queria perguntar pra você como você acha que você se colocando no papel das meninas aqui é se você tivesse escrito um texto falando sobre feminismo sendo uma mulher e te ameaçassem tirassem uma foto da sua casa e falando tô aqui vou te estuprar qualquer coisa assim eu queria que você se colocasse no lugar e falasse como você se sentiria e o que faria mesmo sendo difícil fazer isso cara eu me sentiria devastado não sei se eu ia pedir pra tirar o texto do ar se eu não ia querer nunca mais escrever tô só supondo né fazendo especulações iria me sentir profundamente mal acho que não tem nem como falar alguma coisa diferente disso a gente recebe muitas críticas a gente recebe inúmeras críticas pessoais mas não chega nem perto da proporção do que é escutar uma coisa desse tipo então a resposta pra esse ponto é essa sobre os comentários cara é difícil mesmo muitas vezes entrar numa discussão é um ato de coragem eu não tento eu acredito nos comentários mas ao mesmo tempo eu procuro não falar com as pessoas comentem comentem sempre porque ok não querer comentar ok ignorar completamente é entendível sobre o caso do Alex cara eu acho que é um que é uma combinação de fatores eu acho que ele trata de temas super sensíveis ele fala muito de racismo de feminismo de minorias e tem uma outra coisa que ele fez muito nos comentários e que eu sempre falei com ele que era terrível ele respondia muitos comentários de maneira com ironia terrível um sarcasmo terrível recebia réplicas ainda piores e falava que não criticou ninguém eu já falei isso com ele abertamente essa semana antes de publicar o texto de transfobia a gente ficou três horas no bar conversando sobre o texto oi conversando sobre o texto conversando sobre comentários e o que ele falou que ia fazer que ele ia ler os comentários votar e ver se ia responder os positivos e provavelmente ignorar os negativos então eu acho que esse ponto de entender que é possível criar um ambiente mais favorável é uma coisa boa pensando em longo prazo isso de alguma maneira gera efeito vamos pegar um sei lá sei lá tem um blog testosterona o que que vai acontecer se alguém vira e posta alguma coisa lá sobre transfobia sobre feminismo que tipo de diálogo vai ter quais locais hoje masculinos a gente poderia falar sobre transfobia feminismo sobre dificuldades com sexualidade e em outros temas super difíceis então os comentários agressivos chegam a gente nem de longe tá perto do que a gente gostaria de ver a gente faz um esforço cara por acreditar que tem pessoas que tão vendo que não comentam mas que tão observando as interações e que vão ter bom senso de ver o que que tá acontecendo e que vão ter bom senso de ver como a gente exerce o nosso crivo e a gente recebe inúmeros de e-mails pessoais que vem pra caixa de contato agradecendo esse processo então é a gente não propõe isso como uma solução final eu não proponho mas é um caminho que a gente escolhe tentar que a gente escolhe trilhar obrigada obrigada nenhuma mulher vai falar gente ah tá boa noite meu nome é Thiago eu moro no Espírito Santo que hoje infelizmente é um dos estados que mais matam mulheres com violência doméstica né e eu entendo a opinião de vocês que só o fato do blog se chamar papo de homem isso já gera um filtro pra muita gente que quer fazer comentário contra as mulheres muita gente não vai lá fazer comentário contra as mulheres prefere num site específico de uma mulher pra poder agredir e ofender pessoalmente a mulher é eu queria saber de vocês como a gente pode tratar isso de uma forma real a gente já que a única base de educação que um caso homem tem de tratar bem uma mulher vem da família e hoje a família tá completamente conturbada como levar essa educação na escola pra ensinar desde o ensino fundamental por exemplo o respeito a mulher o respeito a diversidade as consequências de um crime contra a mulher contra a opção sexual de uma pessoa a raça que ela que ela tem como a gente pode incluir isso pra pessoa desde o início saber que eu tenho que tratar uma mulher com respeito não porque ela é frágil mas porque ela tem esse direito como o homem também tem aí eu eu tenho a fé que aquele 80% vai subir pra 100% porque toda mulher vai saber que tem o seu direito e a gente vai acabar com essa história do cachorro correndo atrás do carro que é o famoso fio fio e o cara só tá gritando pra mostrar pro amigo do lado que ele é homem mas se a mulher para e for conversar o cara desiste ou sai correndo porque não sabe mais o que fazer ele só sabe latir praticamente cara isso é uma questão muito séria a questão de levar esse assunto por exemplo pras escolas porque é uma questão política né tudo isso passa todo material por exemplo que passa pela escola pública eu sei porque eu faço algumas coisas pras escolas públicas do Rio de Janeiro ele passa pela mão da galera ali entendeu então se tem um evangélico que acredita que a família que a mulher tem que se submeter ao homem ele vai barrar isso aí entendeu então é bem difícil assim ou então que né essa bancada evangélica que eu acho uma questão muito séria porque eles são homofóbicos eles não eles querem eles são misóginos eles são péssimos né e eles vão barrar qualquer tentativa que se faça de promover igualdade no ambiente escolar entendeu tanto que rolou lá o kit anti-homofobia que chamam de kit gay kit gay parece que vem um digno kit né kit gay não era o kit gay era um kit anti-homofobia eu concordo que não era muito o material não era um material tão bacana quanto deveria ser mas é uma coisa super importante por exemplo kit gay vem o que? vem um dildo um anel perniano e um KY não é isso sabe é um kit de ensinar o respeito a todo mundo né a pessoas a gays a lésbicas é então é bem difícil assim é realmente uma questão política e é por isso que a gente tem que prestar atenção em quem que a gente vota né e com quem que a gente em quem a gente vota tá aliado esse cara tem a bancada evangélica como aliado isso jamais vai acontecer né dona Dilma então é isso boa noite eu queria perguntar pra vocês como é que vocês fazem pra lidar com a hostilidade do dia a dia né porque você começa uma militância é um processo você formar sua opinião e aí você enfrenta a hostilidade dos dois lados tanto dos homens quanto das próprias feministas que às vezes você não tá com a opinião tão desenvolvida e eu pessoalmente fico muito triste sei lá tipo meio deprimida tem uma hora que desanima um pouco e aí como é que vocês fazem pra que isso não influencie diretamente no dia a dia de vocês tá eu choro toda noite não eu tô brincando eu ficava muito chateada também ainda mais quando inocentemente eu a inocente achei que quando eu começasse a falar sobre esses temas que me importavam femininos os feministas eu ia ter todas as mulheres do meu lado e ele não é bem assim e tudo bem que não seja né tudo o que mas não sei acho que você não tem que ficar chateada não sei se faz sentido sabe vai reto continua sabe vai fazendo que você acredita do lado das pessoas que acreditam em você e que acreditam na mesma causa sabe eu já vi muita mulher se assustar com a recepção das feministas mas é que é muito complicado a gente também cansa né cansa as vezes de explicar 30 vezes a mesma coisa e eu acho que eu já devo ter sido rude algumas vezes com algumas pessoas que vieram me perguntar alguma coisa muito básica mas porque a gente tem que falar muitas vezes a mesma coisa e as vezes são questões que a pessoa poderia de repente ter pesquisado mais assim mas sempre vai ter alguém pra te acolher não precisa ficar com medo assim sempre tem alguém pra te acolher sempre tem algum lugar ali que você vai se sentir mais à vontade você tem que saber com quem fecha mais as suas ideias assim né tem que ler mais sobre o feminismo mesmo pra saber como que você quer se posicionar a gente erra um monte a gente aprende eu mudei o meu discurso muda a cada vez que eu converso com alguém eu vou aprendendo mais e vou vendo que de repente não estava não estava enxergando o ponto de uma outra mulher eu até tinha falado que tinha que ter uma feminista negra aqui porque é uma questão que tem que ser colocada porque feministas brancas não representam as feministas negras elas é que tem que ter esse lugar de fala né pra colocar as questões mesmo assim e mas tem que pesquisar e o que eu faço eu não faço mais nada eu fico puta eu fico com raiva eu fiquei com uma pedra no rim de tanto ódio que eu senti esse ano eu acho de tanto que me xingaram de tanto que me xingaram o saco e é difícil mas é não dá pra desistir né cara porque eles que querem com toda essa agressão o que que eles querem eles querem que as mulheres calem a boca essa galera vai lá tudo que eles estão falando basicamente é cala a boca a mulher e não vou calar entendeu nunca perguntas lá 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 cadê o homem do microfone acabou gente infelizmente acabou o nosso tempo mas bom mais uma pergunta ali porque as meninas estavam pedindo bastante mas depois eu vou ter que encerrar então eu convido vocês a conversarem com os participantes depois puxar num canto e tirar as dúvidas eu vou passar o meu microfone antes que alguém roube de mim já sabia que eu ia ser rechaçado e fui de fato e muitas vezes por coisas que estavam postas no texto simplesmente porque a pessoa tinha uma hostilidade com o assunto sabe ah você está falando besteira os dados não são esse mas pô tem uma pesquisa lá e aí você fala das meninas argumentarem de criar um ambiente mas eu me sinto que como mulher eu tenho o direito de não ser passiva de não ter paciência porque é uma chateação que eu estou sofrendo por estar abordando esse assunto então você acha que tipo as mulheres tem que engolir o sapo e argumentar porque eu penso que a gente não tem essa obrigação assim a gente está sofrendo uma hostilidade por gênero e a gente não precisa ser paciente se a gente não se sente à vontade com isso assistente de palco correndo obrigado Alain putz eu acho que é uma pergunta super boa um caso super bom eu queria depois inclusive falar contigo para ler o texto eu não acho que vocês tem obrigação nenhuma de ser pacientes de ter que responder de ter que ler acho que mesmo que não tem obrigação nenhuma eu não vejo nenhum problema putz em fechar os comentários e não querer ler ainda mais sendo uma coisa tão pessoal eu não ocupo esse local eu nunca ocupei esse local então acho completamente ok isso ao mesmo tempo por exemplo aconteceu uma coisa num texto recente uma mulher ela fez um comentário dizendo que era super importante a gente ter publicado o texto no papo de homem e depois ela emendou e vocês todos outros que responderam coisas ruins são uns escrotos e cresceram escrotos porque tiveram criações escrotas e pais estúpidos e aí eu fui falar com ela olha você veio comentar você sabe que o ambiente tem essas características eu acho que comentar com essa segunda parte vai só excluir e dar cotoveladas eu posso só tentar entender o que se sente mas aqui no ambiente a gente está tentando propor um pouco de diálogo ajuda se você resolveu tomar a decisão de comentar tentar comentar da melhor maneira possível porque vão ter também editores do seu lado vendo as outras respostas moderando então a gente não deixa a pessoa sozinha a gente procura criar na medida do possível e ainda que seja precário uma rede de confiança e uma rede de apoio não só teórica mas na prática para fazer com que se ela fizer um comentário mais articulado que não precisa ser agressivo a gente vai estar lá para moderar e vai ter uma série de outras pessoas que acompanham o espaço e que vão votar negativamente positivamente que vão nos falar se a gente tiver que apagar alguma coisa então eu não acho que tem obrigação nenhuma de jeito nenhum a sugestão é tentar na medida do possível quando for se engajar fazer o melhor comentário possível porque vão ter N pessoas te vendo às vezes milhares então você não está bem só falando com a pessoa que foi agressiva você está falando às vezes com um palco cheio e é uma puta oportunidade didática de fazer uma mensagem importante ser atravessada então penso assim obrigado não sei se elas querem falar alguma coisa eu quero falar só mais uma coisa gente para encerrar quem se interessou eu tenho o meu blog pessoal que é claraaverbook.com.br e o blog da carta capital que chama feminismo para quê e aí quem quiser ler mais a respeito do tema a Nádia Lapa escreve muito mais do que eu lá os textos dela são incríveis muita gente xinga ela e muita gente me xinga também espero que vocês não vão lá xingar e que vocês vão lá ler os textos e tentar aprender mais um pouco eu queria agradecer a Olga a thinkolga.com e queria que só avisar que logo mais a gente vai lançar a segunda parte da Chega de Filfil então fique de olho eu queria super agradecer o convite para nós foi simbólico para caralho a gente ficou bem feliz lá no Papo de Homem foi simbólico mesmo está aqui a gente acha um passo legal se eu pudesse recomendar alguma coisa eu recomendaria acessar papodiane.com.br barra feminismo é um artigo super didático bem passo a passo e eu acho que é um em complemento ao site delas que é infinitamente melhor o thinkolga a coluna da Clara pode ser útil também é um artigo bem didático para mim foi muito útil para um bando de outros caras que tinham dificuldade de entender o tema também foi bem útil obrigado gente obrigada pela participação pela audiência e como eu disse antes os participantes vão estar aqui um tempinho para caso alguém queira tirar mais alguma dúvida conversar com eles obrigada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto